Fala galerinha! Começando mais um vídeo, onde que eu tô? Ó a Tenguina aí ó, Jucão, nem esperou, já tá metendo marcha aí na motoca Como vocês viram aí no último vídeo, eu trouxe a motoca aqui pra trocar o pneu né? Porque não dá pra cavar com esse pneu aqui no merda Então aqui ó, esse aqui é o Rosso Costa 4 Eu comentei isso com vocês que eu mandei vulcanizar ele aqui ó Olha lá Porque é um rasguinho mano, caco de vidro velho Aí tipo assim, dá pra acabar com ele né? Aí E ele, o Corsa, ele derrete mais do que o Rosso normal, olha só Eu fiz trek com ele aqui ó, não derrete tanto Olha a diferença Então o que que nós vamos fazer hoje galera? É trocar esse pneu Nós vamos trocar essa asinha aqui Que quebrou Vocês lembram aí né? Aqui ó Quebrou Então vamos trocar ela aí E... É isso Vai acompanhando Você precisa fazer revisão na motoca Qualquer coisa na parte mecânica e traz aqui nos meninos Beleza? Fala que vocês estão vindo do canal Pra vocês ganharem um descontão Fechou? É isso aí rapaziada Vamos meter marcha aí Vai galera Estamos vindo Trocar o pneuzão As blues aí vai vender também As blues aí rapaziada Eu tenho uma dessa aqui Ó tem guine Quem quiser Fica Só chegar Doido demais Legal Como é que chama esse mago mesmo? Mestre dos Magos Mestre dos Magos Isso Doideira Aí filhos Ó Aqui dentro é da hora em Chique Não filmar? Ele não gosta de filmar essa nada Ah tá Galera vamos ver se o Ju que é profissa A troca de pneu Ah esse negocinho aqui é pra não arraiar a roda né? É Aqui solta Nossa ó Aí rapaziada ó Poucos lugares que eu vi isso aqui viu? Porque eu troquei pneu aí e nunca vi isso aqui não Exclusividade é aqui né? Pois é Rapaziada tem muitos inscritos do canal aí trazendo a motoca pra fazer revisão aqui Inclusive eu quero mandar um salve pro menino da CBR 600RR Com o por agora que foi o que vai trazer aqui no Juca Fazer revisão Então mano traga a mod de vocês aí Quem conhece entendeu? Leva qualquer um não porque Você tá com uma máquina que você põe 300km por hora Não pode ser qualquer um que mexe Entendeu? Graças a Deus nós estamos com Com equipe top no canal Né? Só os caras pera Ô Juca você vai tá lá no curvelo? Na corrida? Vou deixar em cima Aí galera ó Bora pra corrida lá Qualquer dúvida que você tiver em relação aí a morta O Juca pode ajudar vocês beleza? Então é isso aí Daqui a pouco a gente volta Aí Que nem o Fernando mostrou pra vocês que tem a proteção aqui né? Onde que agarra a roda também tem proteção aqui ó Aqui não dá pra vocês entender E aqui embaixo também tem Se você pegar a câmera e dar uma volta aqui você vai conseguir ver Aqui é nítida né? Pra você ver né? Eu acho que Aqui embaixo tem a outra tá vendo? Ah é É porque esse caso Ficar perto da roda ela não arranha Vou mostrar pra vocês como ela vai fazer Regula Desça ela Trava E regula perto de novo Tá vendo? Aqui fica perto E lá também fica perto Uhum Tirar o pneu pra vocês verem Como é que é Rapaziada não sei vocês Mas eu Eu sou muito chato com minhas coisas véi Então tipo assim Quando você vê um arranhar Vê um trem Pode acontecer de arranhar Mas Quando Igual por exemplo Ele tá tendo todo o cuidado do mundo aqui Entendeu? É diferente mano É diferente E aqui fica pertinho rapaziada Aqui é a Avenida Rádio Gabalha Qual que é o nome Ju? 4671 4671 Pertinho da loja do VH Isso Quem conhece a loja do VH é mais fácil de vir aqui né? Então galera O Instagram do Juca Eu vou deixar o Instagram dele Aí na descrição Quem quiser marcar qualquer tipo de serviço aqui Fala com ele que tá vindo do canal beleza? Porque senão ele fica sem saber aí Quem tá vindo do canal ou não E não vai conseguir dar o desconto pra vocês Entendeu? Então é isso aí Vamos que vamos Aí galera Montagem do Rosso Costa 4 aí Beleza? Que isso? Rapaziada Muita gente me pergunta A diferença Desse Rosso Costa 4 Pro Rosso 4 O Costa ele derrete mais A área A área dele de Na parte que é mais macia né? Então ele Mano o pneu inteiro derrete Esse pneu aí Já o 4 ali Ele não derrete tanto E assim Pra ser sincero pra vocês Eu achei a mesma coisa Os dois assim Na pilotagem entendeu? Nenhum dos dois me passou susto Hora nenhuma Beleza? Eu conheço o cara Que raça cotovelo Com esses pneus Aí tem cara Que acha que é só Super Costa Que é bom? Não é não mano Super Costa Durando 3.000 km Eu não tenho condição De trocar pneu De 3 em 3.000 Esse aqui Ele dura uns 5.000 Esse dura uns 7.000 Então Vocês tem que ver O que que vale mais a pena Pra vocês né rapaziada? Rapaziada Ano que vem Eu pretendo começar A competir Eu pretendo comprar Uma Ninja 400 de pista E o Juca vai me acompanhar mano Nas corridas E Se vocês querem ver eu na pista Competindo Comenta nesse vídeo Aí tem que fazer uma preparação muito foda Mudar a moto Várias peças da moto Comprar cobertor de pneu Brincando aí galera Se você não comprar uma moto toda preparada Você gasta aí de 10 a 15.000 Pra deixar ela no jeito Nível competição Não pensei no R3 mas Acho que R3 vai ser Pouco Entendeu? Costumaram dar de mil Pegar uma R3 é foda Pelo menos uma 400 Acho que vai dar bom Então é isso aí galera Vai acompanhando aí Daqui a pouco a gente volta Aí rapaziada Balancear a roda Tá? Ô Juca Uma coisa importante aqui Pra falar pra galera Por exemplo Eu vou fazer o Track Day O que que acontece Eu não balancear A roda Só colocar o pneu e Aqui já deu ok Vou mostrar pra vocês aqui Deu ok Tá vendo? Uhum A Que eu vejo Muito aí a galera falando Que você Sente vibração no guidon Por que que acontece? A vibração da roda de trás Desalinhada Ela vai tremer Ela treme a moto Praticamente inteira É igual quando você vai andar com a moto Com o pneu muito vazio Você não sente que a moto Aquelas balançadas Essas coisas É a mesma coisa O pneu dianteiro também Você pode sentir Balançando Aí sempre bom Ah vou Inverter o pneu Muita gente faz isso Não é o CERN Muita gente faz Ah vou inverter o pneu Balanceia a mesma coisa Independente do que você vai fazer ou não Balanceia é melhor E aqui Eu fiquei um pouco de medo De correr com esse pneu Por causa que ele está vulcanizado Você acha que eu vou sentir Alguma vibração na moto Por causa da vulcanização? Não Igual Eu já Já teve Já Caso aqui na oficina Do cara com o pneu com 100km Eu troquei o pneu Que furou Com 100km eu troquei Troquei o pneu Dois pneus do AX de Avel E do A Avel Por que? Hoje existe o remendo a frio Que é o mesmo remendo que usa em avião A frio E tem a espessura Chega numa espessura E não é recomendado A vulcanizar Aqui você fez o quente A galera usa muito ele Ele Você viu que o seu furo Foi uma coisa bem pequenininha Bem superficial Aqui ó Foi coisa bem pequenininha Eu Junca Não gosto de Andar com o pneu assim Ah vou Ah meu pneu 200km rasgou Se tiver Uma espessura Superior Que é pedido Na vulcanização a frio Eu não recomendo A usar o pneu de novo Ah mas o pneu andou 200km Beleza Essa moto você anda quanto? 250 280 300 km por hora 299 Agora você já imaginou Se 299 um macarrão Então o remendo a frio solta na sua moto Uhum Se você tiver aqui pra me contar A gente pode ver o que aconteceu Mas 90% É segurança O que eu tenho mais segurança em moto hoje É o que? É pneu, relação e freio Uhum Segurança Você tem que usar Sempre é bom A cada 300km duplificar corrente com o C4 Já vou falar aqui agora também Que a gente vai soltar Inédito já Vai soltar uma promoção De C4 A gente tava pensando em fazer Quem comprar o C4 com a gente E trouxer quando for Lubrificar relação A gente vai esticar a relação E não vai cobrar nada A cada 4 lubrificações A gente vai lavar e lubrificar a relação Sem custo Se comprar o C4 Na oficina Aí galera ó Toma Soltar a promoção antes de todo mundo saber aí Uhum Então eu posso ficar tranquilo então Pode Vamos ficar tranquilo Posso acelerar lá E segunda-feira você vir trocar o pneu com qualquer outro Isso Então é isso galera Vamos que vamos montar lá E trocar a asinha lá Aí rapaziada Pneu montado Tá? Montadinha aí Agora nós vamos trocar ali A asinha que eu falei com vocês aí Quebrou Toca Essa aqui não tem o que fazer com ela né Quebrou então É lixo Montar ali agora D16 aí fazendo revisão ó Top demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá que vamos Vai rapaziada Finalizou aqui A asinha montada Beleza? Pneuzinho montado Balanceado Só acelerar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Se inscreva no canal aí Deixa muito like E é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau